E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é falando sobre as novas informações da fase 12 de Zerun, que está presente no ano 3. Mas antes do vídeo, pessoal, se vocês puderem se inscrever e deixar o like, agradeço muito. E quem puder se tornar membro, agradeço demais, beleza? Conto com a ajuda de vocês e estamos com a meta dos 3 mil inscritos. Bom, galera, a informação que veio hoje é que a atualização vai sair dia 31 de janeiro. Está bem próxima aí. E é aquela tradição de sempre aqui no canal. Vai ter a live do lançamento e a gente vai fazer do 0% ao 100% na fase 12. E nessa data também do dia 31, provavelmente eles vão informar que você vai ter o ano 4 ou o SnowRun vai ser encerrado as atualizações para ele. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que eles vão manter atualizações nesse jogo. Vai ter o ano 4, provavelmente. E eles vão manter ele e o novo jogo, o Expedition World Runner. E o que vocês acham? Vocês acham que a fase 12 vai ser a última atualização de Zerun ou vai ter mais um ano? Eu, na minha humilde opinião, como eu falei, para mim vai ter o ano 4 sim. Beleza? Então, só passando rapidinho para avisar vocês. Ano, é... O fase 12, dia 31 de janeiro. Beleza? Está bem perto. E vai ser para todos os consoles. E vai ter... Vai ser na Carina do Norte. E vai ter dois veículos, que é o MTB 8106 e o FEMM 37AT. E vai ser quatro mapas. Beleza? Então, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre, pessoal. E até a próxima. E falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.